Isso que eu vou te falar nesse vídeo deixa qualquer homem doido. Meu nome é Italo Ventura, sou especialista em relacionamentos e comportamentos sociais e eu tô quebrando o código dos homens pra você parar de ser enrolada e conquistar um relacionamento de alto valor. No vídeo de hoje eu vou te contar os códigos da atração profunda, QDVC, que vai deixar o cara maluco por você de uma forma que ele nunca experimentou. Porque através dessas quatro palavrinhas que ativa dentro do homem um desejo visceral de querer relacionamento. Mas não é qualquer tipo de relacionamento, é um relacionamento sério com você. E mais do que isso, isso vai ser o norte, o GPS, a bússola que vai guiar todo o seu relacionamento. Se algo sair do seu equilíbrio, você vai lá e equilibra de novo, apenas dosando melhor esses quatro elementos. E eu vou te explicar o jeito errado, o erro comum que as mulheres cometem, mas eu quero ir direto ao ponto. Vamos falar o jeito certo, que realmente funciona, vamos lá. E o jeito certo é QDVC, quatro elementos. Esses quatro elementos são a junção de itens primordiais para você impactar, para você criar a fórmula da atração profunda. Eu conheci essa fórmula há anos atrás e até hoje eu venho aplicando, porque eu sou casado. Agora, eu aplicava sempre nos meus relacionamentos de conquista. E eu explico isso a fundo para as minhas alunas do método MAV, e eu quero te entregar nas suas mãos agora. A fórmula QDVC começa com o elemento Q, que é a química. O que é a química? Esse é o elemento mais simples de se aplicar. A química é a porta de entrada para um relacionamento, para a atração. É a atração física. A química, a gente escuta, né? Nossa, a gente tem uma química muito forte. A gente está falando de ir para a cama, daquela química da pele, de encaixar o encaixe perfeito, de vocês se olharem já, sair faísca. Vários vídeos no meu canal ensinam a fazer a química. Por exemplo, tem um vídeo de como deixar o homem ardendo, que eu falo para você ativar a química, né? E você pode trazer elementos que fortaleçam mais essa química, criando, usando todos os sentidos naquela hora gostosa de vocês, né? Então, a química é o primeiro elemento dessa fórmula. Agora, veja bem. A química, a gente está falando de atração física. E o que causa a atração profunda é a atração emocional mais a atração física. E os próximos elementos dessa fórmula, o desafio, que é o D, o V, que é o valor, e o C, que é a conexão, eles são emocionais. Então, eu tenho, de quatro elementos, um é físico e três são emocionais. Você entende que o que vai fazer o relacionamento sério acontecer, o comprometimento e aquele cara ficar maluco, desejando estar somente com você, é o emocional. O físico, ele atrai, né? E é interessante, é importante ter a química física. Agora, o emocional é que vai fazer esse relacionamento ser duradouro. E a gente começa pelo primeiro elemento emocional, que é o desafio. Os homens são movidos a desafio. Então, nunca negue o prazer do desafio para o homem. Lá atrás, na nossa primitiva história, a gente era caçadores e coletores. Então, os homens, eles conviviam com essa dúvida, com o desafio de batalhar por alimento, de sobreviver. E quando você nega, por exemplo, a dúvida, você está negando o desafio. Ih, ela não tem que fazer joguinhos? Não, você só não tem que ficar falando para ele tudo da sua vida e dando a certeza de um relacionamento sem você estar num relacionamento. Estava respondendo um stories no meu Instagram e ela falou assim, nossa, a gente está adorando, tem uma química forte, olha só a química. Só que ele não quer relacionamento sério, mas ele quer cobrar fidelidade. Ele não quer ficar com ninguém e eu não vou ficar com ninguém. Esse é o nosso acordo, mas não temos nada sério. Foge, que é cilada. Porque ele está querendo eliminar o desafio. E se você nega o desafio, você nega prazer para o homem. Prazer do desafio. E tudo que o homem quer é se sentir desafiado. Agora, ele quer acabar com o desafio. Afinal de contas, o objetivo do caçador é abater a caça. A gente não era caçador, só que o contraponto disso é que quando ele abaixa o desafio, você dá o que ele quer, teoricamente, o desafio acaba. Então não negue o desafio pra ele, é muito importante. E depois do desafio, a gente vai pro valor. Por que o valor é importante? Porque a gente quer estar com mulheres de alto valor. Assim como você quer estar com um homem de alto valor. E o valor, ele é de dentro pra fora. Já viu aquela frase? Eu me valorizo demais, eu me dou valor. É disso que eu tô falando. Se você se valoriza demais, se você é a pessoa mais importante da sua vida, isso vai transbordar. Como é que eu posso dar amor pra alguém se eu não tenho amor? Se alguém me pede 10 reais e eu não tenho 10 reais na carteira, eu não posso emprestar algo que eu não tenho. Agora, você tá transbordando esse alto valor, alto com U, tá? De alto e alto com L. De valor percebido também. Porque você é uma mulher independente, que corre atrás da sua vida, que faz acontecer. Então você tem o valor percebido também, além do seu alto valor. Então isso é muito, muito, ultra, mega sedutor pra um homem e mais pra você. E agora um alerta. Você não é uma mulher de alto valor pra conquistar um homem. Você conquista um homem porque você é uma mulher de alto valor. É natural, é quase que uma ação e uma reação. E agora a gente vai pra conexão. Gente, conexão é como se fosse um fermento num bolo. Ele vai fazer aquilo crescer. Quando tem conexão, conversas interessantes. Sabe aquela sensação de que você já conhece a pessoa, que vocês são almas gêmeas, que vocês fecharam o bar e perderam a hora de tão boa que é conversa? Isso é conexão. E quando tem conexão, o sexo fica mil vezes melhor. O desafio fica muito mais excitante. O valor fica muito mais excitante. Já fez sexo com alguém que não tinha conexão? É uma coisa fria. É só pele. Agora, sexo com conexão, cara, é tiro, porrada e bomba. É faísca. É a coisa mais gostosa do mundo. E a conexão que faz isso é o fermento nessa receita de bolo. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você sente o que tá faltando no seu relacionamento? Ítalo, esfriou. Então tá faltando conexão. Ítalo, o sexo tá acabando. Tá faltando química. Ítalo, tem muita química. Ah, o que tá faltando então? Desafio, valor, conexão? Fala pra mim. Por quê? Se só tem química e não tem o valor, o desafio e a conexão, você é um objeto sexual. Se só tem conexão e não tem química, vocês só são amigos. Você vai pra friendzone. Se só tem valor e tem conexão, vocês são amigos. Olha, eu gosto dessa mulher, ela é incrível, mas eu não sinto nada por ela. Então faltou a química. E existem formas naturais e prazerosas de você ativar cada um desses elementos. E sem fazer joguinho. É natural. E eu poderia ficar aqui falando mais horas sobre isso, dando uma aula completa. E eu tenho uma aula completa pra você. Eu acabei de liberar a aula 2 do workshop Quebrando o Código dos Homens. E lá eu vou a fundo em cada um desses elementos, QDVC. E mais, lá eu revelo o erro comum que muitas mulheres estão aplicando justamente por não utilizar a fórmula. E faz o quê? Você ir direto pro que eu chamo de limbo. O limbo é um lugar que o relacionamento não engrena. E você fica um mês, dois meses, um ano, dez anos, como eu já ouvi histórias, presa no limbo sem ter um relacionamento sério. Então assiste a aula do workshop. Eu deixei um link aqui na descrição desse vídeo ou aqui no card. Clica nesse link. E se você não estiver cadastrada, tranquilo. É 100% online e grátis. O que você vai fazer? Bota o seu melhor e-mail e aperta nesse botãozinho aí. E aí você vai receber uma confirmação no seu e-mail já com o link da primeira aula. Assiste, porque tá incrível. E é uma aula, como eu falei, completa. E lá tem a aula 1, se você não assistiu. Assiste a aula 1 e assiste a aula 2. Porque lá eu vou dar o passo a passo completo dessa fórmula que eu te falei. E revelar ainda a forma errada que eu vejo, infelizmente, muitas mulheres fazendo. Outra coisa. É gratuito e é por tempo limitado. Em breve eu vou tirar esses vídeos do ar e eu tô falando sério. Então vai lá, porque se você se desligar, o tempo vai passar e você vai perder essas aulas. E um conselho. No seu lugar eu já pegaria um caderno pra fazer anotações. Porque são aulas densas. Não é um vídeo do YouTube. É literalmente uma aula completa. E eu deixei ela de graça. Coloca o seu e-mail. Você vai receber o link. Clica lá e assiste a aula 1 e a aula 2. Porque daqui a pouquinho também eu vou liberar a aula 3. Que é um mapa. Lá vai ter realmente um download com um mapa passo a passo pra cada etapa da sua relação. E tudo com o único objetivo. Conquistar um relacionamento de alto valor em 12 semanas. Cheia de conexão física. Sentir amada, desejada. Conexão emocional. Parceria pra vida. Um homem de alto valor. Eu não tô falando de qualquer relacionamento. Tá bom? Vai lá. Um grande beijo. E eu vejo você no próximo vídeo.